Bom dia, gente! Começando o dia com um semelho de laranja e limão. Bom, vamos começar? Hoje vamos começar com uma nova história. Antes de mais, olá a todos! Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é domingo, dia 12, se não me engano, dia 12 de abril. Por isso, um feliz domingo para todos vocês que estão assistindo o vídeo. E um bom dia para todos que estão assistindo o vídeo já mais para frente, tá? Então, vamos começar. Como já sabem, hoje vou-vos contar sobre a minha gravidez, mais um episódio do diário. Que, na verdade, até tem um diário que eu comprei logo quando descobri que estava grávida. Este diário é muito interessante porque ele tem, basicamente, ele é por semanas. Em cada semana ele tem espaço para tu escreveres e também depois dá para apontar o peso, conselhos e assim, coisinhas básicas, informações básicas. Então, eu anotei várias coisas durante semanas do primeiro trimestre e vou-vos contar os sintomas e como eu passei primeiros três meses da gravidez. Vou-vos contar sintomas físicos. Como eu passei fisicamente nesses primeiros três meses. Normalmente dizem que são os meses mais difíceis para muitas mulheres, que também são os meses mais perigosos, é verdade, que temos que ter mais cuidado porque nestes primeiros três meses, infelizmente, acontecem vários abortos. Muitas vezes não é por causa da mulher, é mesmo porque a natureza decidiu assim, Deus decidiu assim. Então, são três meses mesmo muito delicados em todos os aspectos. Vou só baixar a música? Mesmo psicologicamente, a mulher já sente sintomas, mas ainda não... Pelo menos eu falo por mim, não estava consciente da gravidez, assim. E aquela coisa de medo para não perder, etc. Então, vou-vos contar tudo. Anotei aqui as coisinhas todas para não perder, assim, mais ou menos semana a semana. E vou tirar as vossas dúvidas porque eu sei que muitos de vocês mandam mensagem. Então, como é que tu sentiste? Como é que tu passaste? Vomitaste? Não vomitaste? Tiveste enjôos? Mas conta tudo. Então, vou-vos contar neste vídeo tudo dos primeiros três meses. Lembrando que eu descobri a minha gravidez logo com três dias de atraso, ou seja, com quatro semanas, que é um mês. Então, foi logo, logo no início, por isso logo deu para começar a notar as coisinhas todas e eu, na verdade, mesmo o apontei. Foi interessante porque agora, assim, já vos posso contar com semanas específicas o que é que eu senti em cada semana. Uma coisa muito importante e digo para todos vocês, todas vocês que estão a ver este vídeo, não são mulheres que estão grávidas ou pretendem ficar grávidas, mas para todas as mulheres e mesmo para todos os homens, que é vocês terem amizade com o vosso corpo. E quando digo ter amizade, é vocês escutarem o vosso corpo, vocês verem o que é que está de diferente. Por exemplo, tu comeste alguma coisa ontem, hoje encordas com um inchaço, tens de começar a ver os sinais do corpo que ele vai dar. Provavelmente a comida que tu comeste ontem não foi boa para o teu organismo. Então, são os sinais que eu escuto sempre do meu corpo, por isso que eu consegui detectar cada sintoma que eu tive durante estes três meses e mesmo agora, por exemplo, eu sei que quando eu bebo muito sumo de laranja, se beber muito mesmo, por exemplo, se beber meio litro, eu sei que amanhã vou acordar já com pele suja, com pele marcada, com algumas espinhas. Para o meu corpo, depois vai me dar sinal que eu não posso beber muito sumo de laranja. Então, são as coisas, a dica que estou hoje a dar é vocês aprenderem mesmo a ter amizade com o vosso corpo, terem conexão, está bem? Isto vai ajudar muito na vida em tudo. Não é só, como o meu canal é mais para o fitness, né, e para o estilo de vida, para saúde, é para tudo. Vocês conseguindo ter uma conexão com o vosso corpo, terem amizade, vocês vão se sentir saudáveis, vocês vão se sentir felizes, sem desconforto, sem inchaços, vão conseguir ter resultados de ganhos de massa muscular que vocês querem, porque vocês vão saber exatamente o que é que o vosso corpo gosta de comer, não é que tu gostas de comer como gulosa, é o que ele quer e que lhes faz de verdade bem. Então, é isso. Passando. Só para dizer isso tudo que, como eu tenho uma grande amizade com o meu corpo, eu logo consegui notar cada pequeno sintoma que eu tinha. Então, começando. Logo quando eu descobri, como já vos disse num outro vídeo que eu falei, o primeiro sintoma físico que eu tive, logo, mesmo antes de ter atraso menstrual, foi inchaço e aumento das mamas. Gente, as minhas mamas eram, como eu tinha pouca massa gorda, o meu BF estava baixo, então eu tinha maminhas pequenas, porque eu não tenho silicone. São mamas naturais, agora parece que tem silicone. Então, primeiro sintoma, mesmo nas primeiras semanas, ou quando eu já sabia que estava grávida, as minhas mamas cada vez começaram a aumentar mais, mais, mais. Fisicamente, isso foi o primeiro sintoma, assim, forte, que eu logo notei em mim. Logo. E eu comecei a notar, logo com 5 semanas de gravidez, que é um mês e uma semana, que os minhas sutiãs já não me serviam. E um mês e uma semana eu já não conseguia usar a minha sutiãs, só para vocês verem como foi o aumento. Porque eu usava uma pequenina, já não dava, já apertava muito. Então, meninas, preparem-se. Eu falo da minha experiência agora, neste momento eu não tenho sutiãs para usar, só tenho tops. Esses tops, assim, como vocês podem ver, que estão a salvar da Prozis. E, como eles têm, assim, uma almofadinha, encaixa super bem. Então, foi o primeiro sintoma físico. Depois, eu vou vendo aqui, só para não perder, tá bem? Para vos contar tudo direitinho. O segundo sintoma que eu notei, e logo foi a partir de 5 semanas, durou mais ou menos até 9, entre 5 até 9 semanas de gravidez. Para vocês perceberem, 5 semanas é um mês e uma semana, né? 9 semanas é basicamente um mês e 3 semanas, tá bem? Então, eu vou vos dizer por semanas que é melhor, assim. Para quem não está grávida ainda, ou quem não esteve, vai ficar confuso, mas quem já teve bebês, marido, vocês já estiveram aqui, por isso vai ser mais fácil. Então, entre 5 e 9 semanas, mais ou menos, eu tive muito sono à tarde. Mas nem acordava, fazia o meu treininho, depois tomava o meu pequeno almoço, café de manhã. À tarde, por volta das 3 horas, gente, eu tinha que dormir. Não interessa, podia parar o mundo, podia ser o que ia ser. Mesmo se alguém marcasse alguma coisa comigo, para aquela hora, eu recusava e dizia, não, não posso. Porque eu tinha que dormir mesmo, a sério. E eu dormia mais ou menos meia hora, não tinha que ser muito. Meia hora a dormir, eu acordava como se fosse já no outro dia. Toda cheia de energia. E depois eu ia treinar à tarde, à noite. Ou seja, essas semanas, entre 5 e 9, foi assim, dormi todos os santos dias à tarde. Todos. Meia hora, no mínimo. Depois, passou, com 10 semanas, passou, neste momento, eu não durmo à tarde. Mesmo se eu deitar à tarde, eu não consigo adormecer. Mesmo forçando, eu não consigo, já tenho mais energia. Por isso, meninas, preparem-se. Acho que, pelo menos, alguma de vocês pode sentir isto, tá bem? Outra coisa. Com 6 semanas, também, eu notei uma oleosidade na minha pele. Principalmente na cara. Minha pele é mais ou menos mista, né? Não é muito oleosa, não é muito seca. Mas eu notei, com 6 semanas, que isso durou mais ou menos uns 4, 5 dias. Durante 4, 5 dias, eu sentia... Eu notava a minha pele muito oleosa na cara, aqui na testa, aqui... E depois apareceram algumas espinhas, assim, bem pequeninas. Para mim, é estranho, porque eu notei as espinhas, assim, pequenas, normalmente. Então, eu logo anotei, sim, isto é um sinal, isto é um sintoma de gravidez. Depois, eu pesquisei, e realmente é verdade, há muitas mulheres que têm oleosidade na pele durante a gravidez. Então, isso aconteceu comigo com 6 semanas, e durou só uns 4 dias, e depois desapareceu, e até agora nunca mais te visse. Foi bem fácil. Para quem perguntar se eu tratei com alguma coisa, não, já não tratei com nada. Eu simplesmente lavava bem a cara, e ponto final. E como eu não uso muita maquilhagem, também pode ser que isso facilitou para a minha pele voltar e ficar mais limpa, mais rápido. Não sei se isso tem a ver, mas pronto. Como eu não uso muita maquilhagem, não uso base na cara, só coloco, assim, uma corzinha de vez em quando. Por isso, pode ser que também tenha ajudado para não durar tanto tempo. Outra coisa. Primeiro enjoo. Primeiro enjoo que eu senti foi com 6 semanas. Mas, gente, o enjoo foi tão leve, foi tipo... 5 minutos. O enjoo durou 5 minutos. Foi uma coisa muito leve. Mas, como para mim era algo diferente, eu logo pensei, bom, é de gravidez. E foi assim. Um dia, durante 5 minutos, apareceu, desapareceu e passou. Isto foi o primeiro enjoo com 6 semanas. E foi engraçado. E disse, Ravi, meu marido, Ravi, eu estou a ter um pequeno enjoo. Ele é esse, mas ele é bem leve. Não foi nada assim desconfortável. Não foi nada assim de coisa, não aguentar e não suportável. Normal. Isto já vos conto mais para o final do vídeo, que é interessante. Agora, uma coisa muito importante, que está aqui. Entre 6 e 9 semanas, entre 6 e 9 semanas, eu tive alguns dias, não foi todos os dias, foi, por exemplo, uma vez por semana ou duas vezes por semana, dois dias por semana. Mas, nessas semanas, entre 6 e 9 semanas, houve alguns dias que eu tive alguma paragem na minha digestão. Sabe? Se tu sabes quando a mulher está grávida, para quem já esteve grávida, sabe, né? Para quem não está ainda, me está a pensar em engravidar, já vai saber que é normal a mulher, durante a gravidez, ter alguma prisão de ventre. Não ir tanto ao banheiro. Número 2. E eu, como já conheço muito o meu corpo, como já vos referi, eu normalmente costumo ir ao banheiro de manhã e à noite. E houve alguns dias, entre essas 6 e 9 semanas, que eu só ia ao banheiro uma vez. E eu sentia, já que a minha barriguinha estava mais pesada. Então, eu logo percebi que foi da gravidez. Eu, mesmo eu comendo muitos legumes, muitas frutas, muitos legumes verdes, folhas verdes, comendo iogurte, que é uma coisa fermentada, que também ajuda bastante na digestão. Mesmo assim, eu tive alguns, assim, sinais que dizem que é completamente normal a mulher de grávida ter prisão de ventre. Graças a Deus, não tive muito, só mesmo alguns dias, como disse, mas tive. Para vocês perceberem, eu ia a banheiro uma vez por dia, mas para mim não era normal, porque costumo ir duas vezes por dia, às vezes até três. Ou seja, está sempre a circular, o meu organismo está sempre em trânsito livre. E isto é importante vocês ficarem sempre atentos e mesmo terem controle sobre o vosso trânsito intestinal, tanto para grávidas como não para grávidas, está bem? Se não consegues ir a banheiro durante alguns dias, isto é um problema, está bem? Tens que mesmo tratar, não é com comprimidos, mas sim, tens que mudar a tua alimentação, os teus hábitos alimentares, beber mais água, etc, está bem? Isto é importante. Isto é para todos, já se digo, está? Então é isso, foi assim algumas paragens. Depois voltou, neste momento está tudo bem, voltou tudo normal. Eu vou ao banheiro duas vezes por dia e está tudo normal, para quem me perguntar. Outra coisa, se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo bem curtinho, dando algumas dicas para as grávidas sobre este assunto, de como vocês podem melhorar mais ainda, com algumas dicas que eu descobri e fui pesquisando, para terem o vosso trânsito intestinal em dia, está bem? Se quiserem, comentem que depois posso fazer o vídeo, está bem? Gente, estou a ver aqui porque eu estou a me orientar, para estar tudo certinho, para vocês ficarem, seguirem assim os passos, de semana a semana. Agora é isto, exatamente. Depois, por volta das 7 e 8, entre as 7 e 8 semanas, houve alguns dias também que eu senti algum desconforto, alguma pressão na parte de baixo de barriga, para o baixo do umbico, naquela zona de verilha e assim, eu senti algum inchaço. Depois eu pesquisei e dizem que é normal que quando o útero começa a aumentar, começa a querer ganhar espaço, é normal, nós mulheres sentimos algum desconforto. E eu senti isso durante alguns dias. Quando eu sinto alguma coisa diferente, o que eu costumo fazer é pesquisar, se há alguma coisa que eu não sei, eu não tenho conhecimento, eu começo a pesquisar e a ver. E não é só o primeiro artigo que eu vejo e fico com aquela conclusão. Não, eu costumo ver vários artigos para comparar se é uma informação fiel ou não. e depois sim, tiro as minhas conclusões. Por isso, é uma dica para ti. Convém tu sempre pesquisares. Porque o dedinho que tu usas para entrar no Instagram, no que tu quiseres, é o mesmo dedinho que tu podes usar para fazer as tuas pesquisas e ter com o teu conhecimento e tirar as tuas dúvidas que tu tens, está bem? É importante não viveres na ignorância e sempre que tiveres alguma dúvida, pesquisa. Pesquisa mesmo. Outra coisa. Está quase, gente. Não foi assim muita coisa. Três meses, na verdade. Agora vendo assim, parece que passam muito rápido. Mas quem está no corpo, três meses, são os três meses longos. Cada dia é aquele dia que tu ficas meia com preocupação, não é? Que para não ocorrer nada mal, como já disse no início, para não houver alguma situação menos agradável, né? Para não acontecer nada que nós não queremos, né? Que a mulher não quer perder bebê. É normal, então, todos os dias são dias ansiosos para passarem primeiro os três meses. Eu falo isso para a minha própria experiência. E parece que eu contava, contava, bom, falta 20 dias para bater três meses. Falta 18 dias para bater três meses. Falta 5 dias e estamos nos três meses. Ou seja, eu contava como se fosse o meu aniversário para aquele bater três meses e eu já ficava descansada. Quando bateu três meses, gente, eu parece que tirei 20 quilos das minhas costas de preocupações, mesmo não mostrando muito. Mas eu estou a falar por mim, por minha experiência, por minha pessoa. Eu, sim, estava ansiosa para passar aquele tempo para ficar mais descansada, né? Porque a realidade é essa. A mulher pode não ter culpa nenhuma. A mulher pode não ter feito nada de mal. E mesmo assim, ter um momento assim menos bom e acontecer a situação de bebê não avançar. E as coisas acontecem, né? Nós temos de ficar tristes. Deus quer assim, mas claro que nós não queremos que isso aconteça conosco por isso ficarmos preocupados, né? Então, outra coisa que eu notei com mais ou menos com nove, dez semanas, dez semanas foi também dor das costas. Eu senti durante alguns dias dor no meio das costas. E no início eu pensei que fosse alguma má postura que eu tive ou alguma coisa que eu dormi mal ou algo que podia ser, não sei. Mas depois eu pensei, não, por que que isso está a acontecer comigo? O que eu acho que aconteceu com a minha mamã está a ficar muito grande. Muito grande, gente. Aumentou uns quatro vezes mais do que era. Vejam só. Somos só mulheres também, né? Mas vejam só. A minha mamã está gigante. Eu tinha uma minha pequenina. Está gigante. Isto já está um tamanho M. Eu usava S ou XS, o top. Isto é um M. Então, como estava a dizer, eu acho que tinha dor das costas porque por causa mesmo de peso, mesmo treinando no ginásio, tendo massa muscular, tive durante alguns dias. Foi mais ou menos três, quatro dias. Depois eu falei com outras meninas grávidas, ou que já tiveram grávidas, e elas também relataram a mesma coisa. As meninas que nunca treinaram e que também tiveram um grande aumento das mamãs sofrem muito. Eu tenho uma amiga minha que esteve grávida e ela sofreu muito com dor das costas porque ela não tinha massa muscular, não tinha suporte atrás. Então, e começou a ter muito peso a frente da mamã, então ela começou a sentir muita dor das costas. Ela disse que passou com dor das costas durante a gravidez toda. Aqui que entra a importância de vocês fazerem exercício físico, aqui entra a importância de vocês fortalecerem e fazerem treinos de membros superiores, de fortalecerem as vossas costas, terem massa muscular aqui. No momento, quando estiveres grávida, isso vai-te ajudar. Isso vai ser uma coisa muito boa para ti, é um ponto muito forte. Não é só parte de estética, não é só teres músculo. Neste caso, o músculo vai-te dar um suporte e vai-te aliviar desconforto durante a gravidez. Pelo menos falo de mim e a minha maneira de ver as coisas é essa e acho que faz sentido. É isso, gente. Agora, com nove semanas, houve um momento também que eu tive segundo enjoo. Segundo enjoo. E todo o primeiro trimestre foi assim, tipo, às dez de manhã. Ainda estava em jejum. Agora não sei se foi, deve ser por causa de disse, que eu não tinha acordado, não tinha comido nada ainda. E tinha o meu joão mais forte do que o primeiro, que aconteceu com o seis. O meu joão mais forte e fiz assim, ui! Espera, calma, calma, calma. Durou alguns segundos, passou. E mais nada aconteceu. Eu, basicamente, dei enjoos. Só tive dois enjoos durante todo o meu primeiro trimestre. Primeiro um muito leve e o outro, assim, cinco minutos, passou. Respondendo já, gente, eu, graças a Deus, não vomitei durante a minha gravidez até agora, né? No primeiro trimestre eu não vomitei nenhuma das vezes. Nenhuma das vezes dei uma aquela vontade de vomitar em relação aos desejos de comida. Eu tive desejos muito fortes pela maçá verde. Mais ou menos está aqui anotado. Maçá verde, onde é que está? Mais ou menos entre seis, oito semanas. Durante duas semanas, mais ou menos, a gente comia maçá verde todos os dias. Duas semanas seguidas. Eu tinha um desejo muito forte pela comer maçá. Eu acordava de manhã e comia maçá verde. Mas daquela verde, sabes, aquela verdura, que é muito, muito ácida, é essa que eu comia. Então, desejos de comida, desejos, desejos, foi mesmo maçá verde e chocolate negro. São as coisas que me apetecia comer. Chocolate negro eu controlava, não tinha essa vontade assim tão forte como de maçá. E foi só isso. De resto, aqueles desejos no meio da noite, acordar e querer uma coisa que não existe na minha casa. E não sei o que, ir ao supermercado no meio do dia, ou de repente. Não, gente, não tive nada disso. Graças a Deus. Nesse aspecto, estou... Estou sentindo-me muito leve. E também foi bom para o meu marido. Porque, assim, é coitadinha. Não sofreu comigo nesse aspecto. Não lhe mandei para o supermercado comprar as coisas. Mas, porque não tive essa vontade. Por isso, foi ótimo. Em relação aos treinos. Treinos, como vocês já repararam, e como já vos falei, eu não deixei treinar. Eu fui abrandando a intensidade dos meus treinos. Eu fui tirando as cargas. Para quem me segue há muito tempo, já sabe que eu treinava muito pesado. E para quem tiver curiosidade, pode ver os meus vídeos antigos. E para ver como eu treinava as pernas. Eu treinava muito pesado. Para mim, eu acho que eu treinava pesado. Então, o que é que eu comecei a fazer? Foi reduzindo os pesos. A carga. E, claro, também a intensidade. Eu fui baixando. Mas, a intensidade foi uma coisa que eu tinha que mesmo fazer. Querendo ou não querendo. Porque batimentos cardíacos começaram a acelerar. E uma coisa que vos digo, que é meninas grávidas, muito importante. Vocês podem treinar sim. Se tu sentes bem para treinar, tu podes e deves treinar mesmo. O que vai fazer bem para ti, para a criança e para o teu parto. E pós-parto, para tudo. No entretanto, o que digo aqui, adulto, que é muito importante, é tu controlares os teus batimentos cardíacos. Se o teu batimento cardíaco for por cima de 130, tens que parar, recuperas a respiração e continuas. Eu tenho aqui comigo um relógio que costumo controlar, mas também já é muito fácil. Basicamente, quando tu começas a sentir o coração a saltar, começas a ficar sem ar, parece que não consegues falar, automaticamente já sabes que tens que parar o teu treino, descansas, recuperas, continuas outra vez. É só isso, está bem? Isto é para as mulheres grávidas. Agora, se tu estás normal, brinca. Vai desafiando. É isso, nos treinos foi isso. Diminuiu a carga. A intensidade também foi diminuindo. Continuei a treinar. Eu até nos primeiros três meses, antes dos ginásios fecharem, antes dessa confusão toda, eu até treinava de manhã, fazia cardio. E à noite, eu ia treinar musculação. Ou seja, até fazia dois treinos por dia. Como já vos disse, à tarde eu dormia. Ou seja, como se fosse... Tinha dois dias em um dia. Eu treinava, comia, descansava, dormia. Acordava da tarde, tomava alguma, comia alguma coisinha leve e ia treinar outra vez. E ia sentia muito bem. Por isso, como já vos disse mais uma vez, vou repetir. Cada gravidez é uma gravidez única. Está bem? Se tu sentes forte, se tu sentes bem, se tu tens conhecimento, também é muito importante, tu tens algum conhecimento, né? Pesquisares por ti. E o mais importante de tudo é tu teres conhecimento e amizade e ligação, conexão com o teu corpo. Porque o teu corpo vai dizer como é que ele sente. Se tu podes ou não podes fazer certas coisas. Ele vai dizer. Ele vai dar sinal se tu podes ou não podes. Então, tens que aprender a ter conexão com ele e vais ver que tudo vai ser fácil na tua vida. Isso vai te ajudar bastante. Outra coisa muito importante que eu também anotei na outra página, por isso não me mencionei. Muito importante. Meninas grávidas berem muita água. Isso, não é só meninas grávidas? É todos. Nós temos que beber água. Nosso corpo é composto por água. Então, o que acontece? Que eu comecei a beber mais água e eu neste momento bebo entre 2 litros e meio a 3 litros de água por dia. Só que houve alguma altura que eu não conseguia beber água. Eu não conseguia beber água. Não me entrava água. Eu não sei porquê. E o que acontece? O que é que eu comecei a fazer que estou a vos dar essa dica agora? Vou vos dar. Que funcionou super bem comigo. Eu conseguia beber 4 litros, se eu quiser, de água sem dificuldade nenhuma. Bebia com todo gosto. É. Eu fazia sumo de uma laranja ou até pode ser meia laranja. Normalmente eu fazia sumo de uma laranja e meio limão. E este sumo eu adicionava numa garrafa de 1 litro e meio de água. Eu diluía. Ou seja, eu fazia assim uma água com aroma natural. E isto é bom. Por quê? Porque para além de tu beber água já com sabor, consegues beber mais facilmente, mais docinho, né? Também estás a tomar vitamina C para manter o teu sistema imunitário forte. Porque já sabemos quando a mulher está grávida acontece muitas vezes e é natural o corpo e o sistema imunitário vai abaixo. É normal. É natural. Por isso tu tens que fazer o quê? Tens que comer e ter cuidado com resfriados e assim e comer a vitamina C e comer as coisas para levantar o teu sistema imunitário. Para não apanhar os resfriados. para manter o teu organismo forte. Então, essa técnica que eu decidi fazer e fiz durante muito tempo neste momento não faço assim com água bebo um suminho de vez em quando não bebo todos os dias mas quando apetece umas 3, 4 vezes por semana eu bebo assim um sumo de laranja com meio limão ou com um limão e já está. Se quiseres podes diluir e podes beber durante o dia todo. Simples como isso. E isso vai-te fazer o quê? Bebes agulha como disse e ao mesmo tempo estás a tomar vitamina TMSC estás a folterá-se do sistema imunitário estás a fazer o quê? Estás a evitar ficar constipada gripada. Está bem? Isso é uma dica para ti. E agora para o final eu não vos contei mas vou vos contar eu quando descobri que estava grávida foi logo com 4 semanas como já vos disse ou seja logo com 2 meses 3 dias de atraso eu esperei 3 semanas e com 7 semanas eu por minha conta própria decidi fazer uma ecografia para ver se estava tudo bem com o bebê se estava a desenvolver bem só para ficar descansada por isso primeira vez que eu vi assim com os meus olhos uma sementinha ainda eu até gostava para buscar acho que vou buscar para vocês verem já vou buscar para vocês primeira vez que eu vi assim uma sementinha que não dá para ver nada com 7 semanas é nada ainda mas vi e ouvi coração a bater a do bebê foi com 7 semanas e foi lindo aí já estava já fiquei mesmo descansada e fiquei muito feliz que é oficial e foi lindo vou buscar para vocês a foto está bem espera aí gente vou-vos aqui mostrar agora duas ecografias e para vocês verem a diferença entre duas ecografias esta aqui não se vê nada esta aqui eu fiz 20 de fevereiro com 7 semanas mais ou menos sim vejam só não dá para ver nada tem só uma bolinha aqui estão a ver é só uma sementinha mas já deu para ouvir o coraçãozinho e esta aqui que eu fiz foi agora com 12 semanas vejam só já estão a ver a diferença entre uma coisa e outra 7 e 12 semanas como é que a criança cresce rápido já viram isso então como já vos disse eu decidi por minha conta fazer essa ecografia claro pelo estado só podes fazer a primeira ecografia que elas oferecem aqui em Portugal com 12 semanas ou seja o logo primeiro é esta aqui mas eu por minha conta decidi fazer esta porque mesmo para ficar mais descansada porque a mulher quando está muito preocupada muito estressada muito agitada piora o estado dela às vezes começa a ficar com sintomas muito fortes de gravidez e passar mal porque o psicológico dela não está equilibrado então graças a Deus eu consegui fazer acalmei-me porque é que eu decidi fazer isto a câmera parou porque infelizmente é completamente normal não sei se é normal não pode dizer completamente normal mas infelizmente existem várias situações de a mulher engravidar o teste é positivo e às vezes acontece que o o bebê pode estar fora do útero então depois a gravidez não avança e eu decidi fazer essa essa geografia com 7 meses para basicamente certificar e para ter certeza que o bebezinho está dentro do útero que ele já está a crescer então eu esperei 7 semanas porque 7 semanas porque com 7 semanas já dá para normalmente dizem 7 ou 8 semanas já dá para ouvir o coraçãozinho a bater então eu descobri com 4 mas decidi esperar mais 3 semanas e aí que eu fiz a geografia para já conseguir ouvir o coraçãozinho e já ver uma sementinha maior porque tu fostes com 4 semanas logo quando descobris logo logo fazer ecografia ainda não vai haver nada ou seja vais pagar uma reconsulta e aquilo ainda não dá para ver nada assim não faz muito sentido pelo menos aqui está uma semente mas eu consegui escutar o coração que foi muito muito bom em relação ao coração gente existe meninas uma dica para vocês existe uma máquina que chama-se doper que é um detetor fatal que eu também tenho aqui na minha casa querem ver? já agora ai é isto aqui estou a vos dar essas dicas todas hoje para quem realmente quer saber vai ver o vídeo vai ficar grande mas eu estou a fazer isso de coração então isto é uma máquina que vocês podem escutar o coraçãozinho do bebê eu estou sincera eu não uso todas as semanas eu uso não uso todos os dias desculpa eu uso mais ou menos mais ou menos uma vez por semana tá bem? como é também não está incomodar muito o bebê deixa ficar descansado tenta conectar com tua mão com tua mente e de vez em quando uma vez por semana no máximo eu ligo tenho aqui os auriculares ligo coloco essa essa coisinha na barriguinha assim né? e aí tu consegues ouvir o coraçãozinho do teu bebê esta máquina aqui eu mandei ver de um site e ela custou-me 20 euros mas também vocês pesquisarem detetor fatal é isso detetor fetal ou chama-se duper acho que é assim vocês conseguem encontrar meninas do Brasil meninas de Portugal é fácil também existem nas farmácias a venda costuma-se na farmácia um pouco mais caro e conseguir encontrar mais barato mas depois depende de vocês a dica já está para vocês e gente é uma ótima prenda por isso tu tens uma amiga que está grávida e não sabes o que oferecer para ela assim logo no início da gravidez e assim oferece-lhe uma coisinha dessas se for uma mulher assim uma tua amiga meio ansiosa sabes olha isto ou mesmo tua mulher está grávida tua mulher ou tua filha tua vizinha ou alguém que tu gostas muito está grávida e quiseres fazer um minho para ela oferece-lhe uma máquina dessas que acredita que é uma boa prenda eu ofereci a mim mesma não precisa esperar ninguém e estou a dar a dica que é ótima mesmo desde quando acordas de manhã ligas assim e ouve tantum 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 é lindo é lindo mesmo vocês não precisam esperar ecografia para poder fazer isso mas muito importante eu não acho que deves fazer isso todos os dias quem tiver ou quem adquirir não façam não 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 incomodes o bebê todos os dias está bem uma vez por semana podes ver tá é isso gente e é isso resumindo tudo no final do vídeo todo que vocês já descobriram há dicas já ouviram tanta coisa histórias o que é que vocês perceberam que a minha gravidez graças a Deus agradecendo muito mesmo de coração e eu na verdade acordo de manhã e eu agradeço todos os dias eu tenho agradecido mesmo estou falando sério eu tenho agradecido a Deus porque eu estou-me a sentir muito bem estou-me a sentir mesmo bem estou-me a sentir leve às vezes eu até esqueço porque estou grávida gente se olha para a minha barriga esquece por um segundo claro que nunca vai esquecer mas como não tem sintomas tanta agitação tanta má disposição não é eu sinto mesmo que a minha agitação minha gravidez está a ser muito muito abençoada por isso eu todos os dias como já vos disse agradeço a Deus mesmo no dia que eu senti dor das costas e eu disse isso vai passar eu pensei positivo isso vai passar é uma coisa natural isto vai passar faz parte vai passar no momento que eu senti o enjoo eu fiquei olha enjoo vai passar e passou então eu não sei se é da minha mente porque eu tento ver coisas sempre pela positiva tento até apreciar um momento que parece um momento negativo pode ser que seja por isso por causa da minha maneira de ver as coisas felizmente eu estou leve nessa gravidez estou a me sentir mesmo bem como podem ver eu consigo treinar eu estou normal mas estou grávida então é isso uma dica para vocês para finalizar o vídeo eu vou vos dar antes de dizer essa dica gente muito importante a alimentação provavelmente também vai ser fundamental na vossa gravidez então muitas vezes pelo menos o que eu acho de mim porque não sei pode ser que esteja errada mas acho que comer saudável comer saudável de verdade comer a base de plantas vai-te ajudar o teu corpo não ter essa toda confusão mas ao mesmo tempo penso não isso deve ser é confuso gente é e não é porque também conheço veganas que sofreram e outras veganas que não sofreram então esqueçam isso é da pessoa mesmo é da pessoa ou és abençoada por Deus ou tens que passar aquilo e tens que mesmo sentir aquilo tudo por alguma razão Deus cediu para tu sofreres tu passaste mal durante a tua gravidez não tens de ficar chateada com Deus não tens de fazer nada tens de agradecer porque provavelmente tu tinhas que passar por aquilo tu tinhas que aprender alguma lição com aqueles enjoos com aquelas más disposições com aquelas tonturas e com tudo tá bem? faz parte tens de agradecer porque tudo acontece por alguma razão provavelmente isso tornou-te uma pessoa mais forte tornou-te uma mulher mais madura tu precisavas passar por aquilo para emadurecer provavelmente seja por isso eu como já sofri muito na minha vida toda a gente sofre mas como eu já tive muitas doenças no passado já passei muito tempo no hospital pode ser que Deus diz assim bom essa criança já sofreu tanto essa mulher já sofreu muito já passou no hospital tanto pelo menos a gravidez dela vai ser abençoada não precisa sofrer agora eu penso assim então vamos ficar com esse pensamento mas para finalizar o vídeo está a ser muito grande uma conversa com vocês num domingo para finalizar o vídeo gente todas nós e todos nós somos únicos únicos tu podes ouvir o meu vídeo tu podes tentar comparar se tu tens sintomas iguais ou se estás a duvidar se estás grávida ou não e tentar descobrir assim dessa forma mas uma coisa que eu digo que tu tens de fazer é o seguinte o melhor que tu podes fazer é conectar-te contigo mesma porque dentro de ti tu sabes a verdade se tu estás grávida ou não tu sabes no fundo como é que está o teu status de saúde tu sabes tudo muitas vezes acontece que nós ignoramos os nossos sinais do corpo os sinais que o corpo nos dá que o Deus nos dá então não ignores os sinais fecha os olhos em vez de procurar muita informação de fora começa a analisar o teu corpo alguém diz-me para eu comer brócolos eu não vou comer brócolos só porque um nutricionista diz-me para eu comer brócolos sabes porque eu não vou comer porque eu passo mal com brócolos agora então eu não vou comer algo que o meu corpo rejeita isso quer dizer o que? é um exemplo para ti de que? é um exemplo que tu tens que escutar teu corpo teu corpo vai dar sinal se ele gosta ou não gosta daquela comida se aquela comida faz-lhe bem ou faz mal mas claro quando eu falo de comida eu não falo de comida processada e fast food eu não falo de comida de lixo eu falo de comida mesmo comida boa frutinhas legumes essas coisinhas que tu fazes na tua casa principalmente tá bem? é isso e como já disse todos somos únicas todos somos todos somos irmãos todos somos conectados e se tu estás vou lembrar outra vez se tu estás a passar tua orgulhidez de forma leve agradece e aprecia cada momento se tu estás a passar tua gravidez de forma um pouco mais complicada aprende com esses momentos provavelmente tens uma aula lição pra tu aprender e tu vais dizer assim oh Lena aprender o que? mas eu estou a vomitar eu não consigo levantar da cama não consigo fazer nada eu não consigo treinar como é que eu estou a aprender com isso tudo? provavelmente estás a aprender a ser mais paciente provavelmente estás a aprender de ficar quieta provavelmente o Deus está a dizer para filha para e agora tens tempo para pensar em ti e para conectares contigo e comigo eu não estou a dizer para tu ser religiosa para tu ir para a igreja quando eu falo de Deus eu falo de ti tu tens Deus dentro de ti então conecta-te contigo mesmo provavelmente Deus está a te dar toda essa situação de não conseguires ter nada não conseguires fazer nada de vez em quando passares mal e vomitares e enjoares para tu parares e para tu começares a escutar e conectares com criança e conectares contigo mesmo entende? então tens de pensar assim porque eu recebi uma mensagem no outro dia de uma amiga minha que está grávida ela diz assim eu não consigo eu estou passando mal não consigo treinar eu estou com mal das costas eu não consigo fazer nada eu estou tão tão chateada com isso tudo eu estou ansiosa que isso passe eu estou ansiosa que passe essa gravidez ou seja a pessoa está chateada que está grávida como assim tu estás chateada que estás grávida tens de agradecer mesmo com sinais de gravidez mesmo que tu estejas a sofrer a passar mal a vomitar e assim como tu podes estar chateada tu estás a trazer um ser de Deus um presente de Deus para este mundo o Deus deu outro presente como tu vais ficar chateada por estar a vomitar vômito não é nada comparar com o presente que estás a receber há mulheres que dão tudo na vida para poder estar grávidas e há mulheres que dão tudo na vida mesmo para passar em que estás a passar mas podendo ter um presente de Deus que tu estás a ter estou a dizer a ti que tu estás neste momento a passar mal e te queixas está bem então em vez de tu queixares tu vais fazer o que? tu vais agradecer e levar isso como uma lição da tua vida lição tudo é uma lição quando estás feliz agradece e quando estás com uma situação menos boa infeliz aprecia e aprende com aquele momento é para tu aprenderes alguma coisa simples como isso isso é para todos nós para grávidas e não grávidas grávidos e não grávidos isso não existe só faltava né grávidos e não grávidos não grávidas e não grávidas e para todos nós tá bem? então meninas todas nós meninas todas mesmo vamos nos parar de queixar em todas as situações da vida e vamos agradecer por tudo que nós temos acordaste de manhã tens duas pernas dois braços consegues respirar tens casa ou acordaste na rua sem telhado sem nada acordaste em casa tens internet porque estás a conseguir ver a mim então agradece já tens já tens muito na tua vida já tens muito mais do que algumas pessoas não tem nada eu vivi sem televisão na minha casa na minha vida até aos 10 anos não sabia o que é que é televisão nem tínhamos luz em casa e eu estava feliz como agora eu posso não agradecer por estar com luz em casa com água canalizada em casa por poder acordar por poder não estar no hospital e poder respirar a vontade de forma leve então agradece agradece por ter duas pernas ama as tuas duas pernas sim eu sei que tu queres ter pernas cheias de sim todas firmes sem celulite mas não esqueças há pessoas que não têm perna e elas gostavam de ter perna com celulite e se tu tens celulite provavelmente culpa é a tua porque tu chegaste ao ponto de ter celulite aí tu controlas a tua alimentação e não culpes as pernas que estão com celulite culpes é um pouco a ti que tu tens de controlar a tua boquinha percebeste percebeste isso né é isso gente vamos nos manter positivos pensar positivo e agradecer por tudo vais ver que tua vida vai mudar muito provavelmente eu estou a passar assim essa fase tão leve porque eu aprendi viver mais positivo de forma mais leve de forma mais alegre agradecendo pelas coisas e provavelmente isso está a acontecer Deus está a ver que sou grata por tudo o que eu tenho e ele está a me dar as coisinhas de forma muito leve e está a me abençoar tá leva exemplo e agora vamos despedir porque o vídeo está muito grande beijinhos grandes para vocês gosto muito de vocês um bom domingo não sei hoje acho que é páscoa não é? se foi a páscoa boa páscoa para vocês para quem está a comemorar aproveitem muito com a família amem-se cuidem-se e conectem-se tchau tchau ah e claro nós amamos muito a ti uma titia ou titio lindo vou mostrar a barriguinha querem ver? vamos lá ai onde está? tchau tchau